Música O governador Flávio Dino visitou o primeiro hospital de traumatologia e ortopedia do Maranhão que será entregue pelo governo do estado na terça dia 10 de outubro através da Secretaria de Saúde E a gente ganha um hospital de traumatologia e ortopedia com muitas novidades Além de ter 300 cirúrgicos à disposição apenas para traumatologia e ortopedia a gente também agora tem a ala de pediatria Então a gente vai poder ter condição hoje, a gente não tinha esse serviço no estado A gente vai ter condição agora de operar nossas crianças aqui no HTO O local passará a oferecer atendimento especializado com capacidade para 34 leitos sendo 8 pediátricos e 26 para adultos e conta ainda com 10 leitos de unidade de terapia intensiva Esse é um equipamento público, um equipamento do SUS que é o caminho pelo qual nós podemos ter uma saúde digna para todos, gratuita como é o objetivo que a Constituição fixa Então esse patrimônio pertence ao povo do Maranhão Então todos vocês estão convidados, não só as pessoas que têm tratamento ou as suas famílias, mas todas as pessoas são responsáveis por essa grande conquista e eu quero partilhá-la com vocês Terça-feira, 9 da manhã E aí 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 E aí